Transcrição e Legendas Pedro Negri Estou muito contente em estar aqui hoje e compartilhar com vocês algumas das minhas experiências, dos meus sonhos e, quem sabe, depois dessa nossa conversa, o meu sonho vira um pouquinho o sonho de vocês. Eu vou começar compartilhando uma dessas experiências que eu tive no ano passado à frente de um projeto, um projeto que foi de levar oficinas de debate e argumentação para cerca de 70 crianças em uma escola pública em um bairro de periferia daqui. Em uma dessas oficinas, a gente dividiu as crianças em grupos, cada grupo tinha que preparar o melhor argumento sobre um determinado assunto que nós já tínhamos discutido, com critérios que nós já tínhamos estabelecido. E aí, gente, nessa situação teve um garoto, um garoto que não queria contribuir no grupo dele. A mediadora que estava lá no grupo conversou com ele e perguntou, mas por quê? Por que você não quer contribuir? E aí ele disse, não, dona, eu sou burro. Se eu for contribuir, eu vou só atrapalhar a minha equipe. A mediadora, ela foi bastante habilidosa, ela acabou conseguindo fazer com que aquele garoto participasse ativamente do seu grupo. Cada grupo apresentou os seus argumentos e, depois dessa apresentação, eu, junto com todas as crianças, eram crianças entre 10 e 12 anos, ajudei eles a encontrarem, a descobrirem qual daqueles argumentos era o melhor argumento. E adivinhem só, a equipe daquele garoto foi a equipe com o melhor argumento, sem sombra de dúvidas. Acabada a oficina, a mediadora voltou a conversar com esse garoto e falou assim, olha, está vendo? As suas contribuições foram essenciais para a construção do melhor argumento do seu grupo e da sala. E ele foi e falou assim para ela, é, dona, talvez eu não seja tão burro assim. Até hoje essa história me arrepia a alma, porque primeiramente, além de ser uma história tocante, ela mostra que a gente está no caminho certo. Ela mostra que aquele garoto, com aquela atividade, com aquela situação, pôde repensar a sua própria crença, desconstruir e, a partir de novos embasamentos, reconstruir o que ele pensava de si mesmo de uma forma mais positiva, de uma forma em que ele podia ser atuante na sua pequena comunidade, que naquele dia era o seu grupo de trabalho. Com isso, ele exerceu sobre si mesmo um pensamento crítico. E é sobre pensamento crítico que eu quero falar um pouquinho mais com vocês nesse momento. O pensamento crítico, ele é essencial na sociedade, ainda mais numa situação atual em que a gente tem uma gama de informações de todos os lados. Uma gama de informações que muitas vezes vem na forma de notícias falsas. As famosas fake news. Com o pensamento crítico, você pode ter ferramentas para decidir, quando chega uma notícia, se ela é falsa ou não e o que fazer com ela. E acabar não caindo na armadilha de ir compartilhando notícias que, na verdade, não têm nada a ver. O pensamento crítico, ele é objeto de estudo de várias áreas de pesquisa, entre elas a filosofia, a psicologia e a própria educação, que é a minha área de trabalho. Eu vejo o pensamento crítico como intimamente conectado com a minha missão, que é de fazer com que as pessoas tenham mais diálogos, que esses diálogos sejam de mais qualidade. E eu entendo como diálogos de mais qualidade, aqueles diálogos que são mais empáticos, mais construtivos e mais críticos. Com isso, eu quero trazer para vocês que, nessa missão que eu tenho de vida, essa missão, ela é atual, mas eu demorei bastante para chegar a essa conclusão de missão de vida. Eu sempre me vi como educadora e sempre atuei como educadora, mas eu demorei para perceber a educação como central na minha vida profissional. Eu, desde pequena, sou de Parnaíba, no litoral do Piauí, e desde pequena a minha brincadeira favorita era o quê? Dar aula para as minhas bonecas. Depois passei a dar aula para os meus colegas de sala, virei até professora particular quando eu tinha 13 anos. Me mudei para Terezina, onde lá, depois de terminar do ensino médio, virei professora de crianças de 10 a 12 anos. Dali, eu fui para o Rio de Janeiro, onde estudei engenharia pelo IME, e, enquanto fazia graduação, fazia o quê? Dava aulas. Depois, me mudei para os Estados Unidos. Lá fui fazer doutorado em química computacional, na Carnegie Mellon, na Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh. E, nessa universidade, no momento em que eu estava me aprofundando na pesquisa daquela área, da computação, lidando com computadores, com bits, com bytes, com programação, com dados, eu olhei para aquilo tudo e isso me deu um imenso vazio. Eu senti uma necessidade muito grande de retomar o meu lado educador, de resgatar e de me aprimorar como educadora e passei a fazer alguns cursos na própria universidade para melhorar a minha didática e me dedicar à divulgação científica. E aí, quando eu fiz 30 anos, né, essa é uma idade mágica para muitas pessoas, faltando um ano para terminar o doutorado, caiu a ficha. Toda vida, eu coloquei a educação como algo a mais na minha vida profissional e não como centro. E eu precisava mudar essa história. Junto com essa decisão, veio a decisão de voltar para o Brasil. Então, eu terminei o doutorado, viu, gente? Não fiquei sem terminar, não. Terminei. Voltei para o Brasil, vim parar aqui em São Carlos para me tornar pesquisadora na área de educação. Trabalhando especialmente com as metodologias ativas, com a argumentação, tanto em espaços formais de ensino, que são as salas de aula, quanto fora das salas de aula. E dentro dessa formação, dessa experiência, dessa teoria toda que eu tenho me aprofundado, eu percebo que o educador, para que ele consiga desenvolver o pensamento crítico, para que ele tenha ferramentas e possa desenvolver, ele precisa pensar em alguns aspectos. Entre eles, ele precisa... É, isso aqui é São Carlos, né? Entre eles, ele precisa se aprimorar. Se aprimorar em que sentido? Ele precisa entender sobre o pensamento crítico, sobre o seu próprio processo de construção do pensamento crítico. E, a partir daí, conseguir dar aulas melhores no assunto. Isso é embasado, isso é até claro, é esperado, é embasado por várias pesquisas. Tem uma pesquisa que fez meta-análise, que começou com mais de 7 mil artigos, teses, dissertações em que se falava sobre o pensamento crítico. E, nessa pesquisa, chegou à conclusão que professores que estavam mais bem preparados da sua formação em pensamento crítico, eles obtinham esse resultado melhor com seus alunos, é claro. Então, e esse aprimoramento, ele pode vir tanto, ok, da universidade, que pode dar um norte para aquele professor, como pode vir de autoestudo, de livros, de conteúdos, de internet, de cursos. Ele pode continuar a sua formação nesse assunto. Mas, além dele se aprimorar, o que ele precisa? Ele precisa entender e aplicar ferramentas que façam com que aquele educando, aquele aluno dele, possa realmente ter situações em que ele vai discutir e vai desenvolver seu pensamento crítico. Então, ele precisa trazer o protagonismo para o seu aluno, que pode ser feito, inclusive, com as metodologias ativas. E para quem que isso pode ser feito? Para todo mundo. A partir das crianças mais novas da educação infantil. A Selma Leitão, que é uma pesquisadora aqui brasileira, ela chegou à conclusão de que crianças tão novas, quanto as mais novas que três anos, que estão começando a desenvolver a sua linguagem, já utilizam de elementos argumentativos. Então, daí para frente, a gente precisa continuar essa construção. Só que aí você pode me falar, tá, tudo bem, eu não estou em uma sala de aula assim, ou eu quero que o meu filho, a minha neta, tenha a oportunidade de desenvolver o pensamento crítico. Eu já sei que é importante, eu quero essa oportunidade. O que eu posso fazer? Você, e eu quero que você pare e pense e reflita nesse momento. Tudo que eu falei da sala de aula, tudo que eu falei que o educador pode fazer, pode ser você. Sendo você esse educador, você precisa, primeiramente, desenvolver o próprio pensamento crítico, para que você seja uma mudança positiva nas pessoas que estão ao seu redor. Nos seus sobrinhos, sua filha, seus netos, nos seus vizinhos, no seu grupo de trabalho, você precisa primeiro se desenvolver como pensador crítico. E aqui eu vou trazer três dicas, três dicas, que vão ajudar nesse processo de você se tornar um pensador crítico. A primeira dica é a escuta. Então, escute. Imagine, imagine, que alguém chega contando uma notícia para você. Ao ouvir essa notícia, escute de verdade, com a mente e o coração abertos. porque a gente tem a mania de, na verdade, enquanto está ouvindo alguém falando, você já está pensando na resposta quanto àquilo que a pessoa está falando. Especialmente, se você é contrário àquela opinião. Então, eu peço, convido vocês que façam esse exercício. Escutem empaticamente, ativamente, de verdade. Não saiam interrompendo a pessoa com as preconcepções que você já tem naquele assunto. Mesmo que você considere que aquilo que você já sabe é uma verdade absoluta. A segunda dica, que a gente tem, é aprenda. Qualquer assunto que vem até você, talvez você já saiba aquele assunto. Talvez você não saiba. Se aprofunde naquele assunto. Busque fontes confiáveis. E mesmo que você já tenha buscado, já tenha encontrado, já tenha chegado a uma conclusão, busque fontes confiáveis que pensem o contrário do que você já pensa. Porque é pelo confronto de ideias que a gente consegue construir conclusões que sejam melhores embasadas. Que sejam pensando nos diversos lados daquela situação. E a terceira dica é analise. Ouviu a notícia, escutou, aprendeu, analise. Analise se realmente aquele argumento que foi trazido, ele é um bom argumento, ele foi bem construído. Será que, na verdade, ali a gente não tem uma falácia? Sabe aquele argumento que até parece bom, mas, na verdade, é uma furada? por exemplo, essa é tão comum hoje em dia, quando alguém, ao invés de se concentrar no conteúdo, ataca a pessoa. O argumento contra a pessoa. Então, quando você faz isso, você deixa de construir em cima daquilo que importa, que é o próprio conteúdo. sabendo dessas três dicas, você pode se transformar em um melhor pensador crítico e, assim, transformar positivamente o seu entorno. com isso, o que eu quero trazer para vocês é exatamente essa partilha de um sonho que é o meu grande sonho. Eu sonho o quê? Conversas como essa que nós estamos tendo agora e oficinas como a que eu contei para vocês no começo, que elas possam ser replicadas, multiplicadas, espalhadas em São Carlos, fora de São Carlos, pelo Brasil inteiro. Eu tenho esse grande sonho. E eu sonho também que, a partir disso, a gente possa construir uma cidadania com cidadãos mais críticos, com cidadãos mais responsáveis e com cidadãos mais ativos. Vocês me ajudam a construir esse sonho? Vamos construir juntos esse sonho? Muito obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.